Você é um pé de planta que só dá no interior No interior da mata, coração do meu amor Você é roubar manga com os moleques no quintal É manga, rosa, espada, guardiando o matagal Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se a amadura é sem nunca se abrir no meu amor Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir no meu amor Umidade e orvalho que o sol não enxugou Você é mata virgem pela qual ninguém passou É carpins ao noturno, escuro e denso protetor De um lago leve e morno, teu oásis, seu amor Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se a amadura é sem nunca se abrir no meu amor Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se a amadura é sem nunca se abrir no meu amor Umidade e orvalho que o sol não enxugou Você é mata virgem pela qual ninguém passou É carpins ao noturno, escuro e denso protetor De um lago leve e morno, teu oásis, seu amor Amém Amém Amém